Talvez você chegou aqui e disse, Senhor, eu tô tão fracinho, eu tô tão fracinho, aleluia Eu vou pra ajudar o ligo, aleluia, mas você chegou, aleluia E a presença tá aí, oh, aleluia, a presença tá aí, aleluia Talvez você pensou em parar, pensou em vencer, vai passar a festa, eu vou participar E depois eu não vou fazer mais nada, aleluia É engano seu, é engano seu, a presença te toca aí hoje, aleluia Porque não Deus não te chamou só para essa festa, Deus te chamou, aleluia, para um alistamento, oh, glória Deus te chamou para uma batalha, aleluia E você não vai parar no meio da batalha, aleluia Você não vai parar no meio da batalha, aleluia O Senhor me revela e me mostra, coração de glória e dividido aqui, aleluia Atacados pela arma do adversário, aleluia Mas Deus te trouxe aqui hoje, aleluia